Para você, professora, se você tivesse que viver no mundo do último jogo que você jogou, que mundo seria? Essa é uma pergunta muito boa, na verdade. Não responde Resident Evil, por favor. Não, 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 ok, ok, você não teve o resto de Resident Evil, eu sou um grande fã, você já sabe disso, eu vou pensar em algo mais, hold on, dê-me um sec. Oh, damn, that's like, right off the bat, I would have said Resident Evil, but I have to think of something else. It's a terrible place. It'd be horrible. Yeah, but it would be nice, I mean, if I had all the guns. If you had the guns, you should be okay. Yeah, exactly, if I had the guns and Chris would feel dolly, I don't need anything else. Oh my god, but it's a terrifying word, PJ.